Paz, Deus, abençoe a todos, fazendo um videozinho com as plantas aqui da área, da chácara, e essa daqui a gente comprou junto com aquelas outras ali, mas depois comprou pra ele, é um bonsai, olha que gracinha, parece mentira, né? Olha que bonitinho. Aí eu esqueci de falar também que eu comprei, olha esse aspargo também, ó, o Dinho de 3 reais, olha como ele tá lindo. Comprei uma rosa branca, aí agora na chá ficou rosa branca, vermelha e lilás. Em casa eu tenho uma cor de rosa. Olha o meu ficus, olha que lindo que ele tá, brotando. Lavei ele com água de café, olha que dá um brilhozinho. Tá lindo, gostou daí. O vaso dele eu colei, se descansou de panela, suplá, não sei, eu sei que ele é tipo, pra mim tá bambu, madeira, ficou bonito, né? Olha a minha plaquinha, olha a minha plaquinha, olha a vista daqui. Aí eu fiz essa casinha aqui, minha esposa achou feia. O que é que eu tiro daqui? Ela fez com casca de árvore. E aqui eu peguei aquele rolo, né, do papel higiênico. Passei argamassa, umas corridas. Depois pentei, eu pentei do outro lado também. Vou ver um lugar pra eu não colocar ela no jardim mesmo. O que é que eu deixo aqui. Vai mostrar as outras plantinhas. Olha que linda essa daqui. É uma... Olha que tá escuro, mas é uma tilândia. Olha que linda. Coloquei a nossa casca do coqueiro lá que caiu. Aí eu tenho esse daqui que é um ceninho, ó. Tá ficando. As outras plantas aqui da frente, ó. Como é que tá? Aí aquele cantinho lá. Aí minha galinhazinha. Naquelas outras ali, ó. Olha que lindo que tá. A bromélia. Essa plaquinha também foi a que fiz. Só em lute e alise. E a bromélia, ó. Acho que ela vai morrer. E tá brotando, ó. Tem uma... Duas... Três. Uma natureza de Deus é perfeita, né? Um videozinho rápido, então. Com as plantas aqui da área. Deus abençoe a todos. Até mais, se Deus me permitir. Tchau.